Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Na nossa aula hoje de projeto de vida, a gente vai discutir um pouco sobre as profissões do futuro, certo? Nessa aula, vou apresentar algumas áreas e mercados que são considerados promissores, certo? É claro que a gente sabe que existem as incertezas do futuro e, de repente, o panorama pode mudar, podem surgir novas profissões, as profissões que se apresentam promissoras podem entrar em declínio e assim por diante, certo? Agora, a gente vai trabalhar de acordo com os dados que se tem na realidade. Talvez o futuro pareça incerto, e realmente é, mas não é por isso que ficaremos paralisados, certo, pessoal? Não devemos ficar esperando as coisas caírem do céu, porque não vai cair, certo? Dinheiro não cai do céu e nada em nossas vidas acontece por acaso, certo? Então, nós devemos, sim, fazermos escolha, nós devemos planejar o nosso projeto de vida, nós devemos planejar o que queremos ser no futuro, certo? Isso, essas incertezas, tanto está relacionadas à questão de profissão, como também ao mercado de trabalho, certo? Não existe ninguém, certo, que pode, que dê de certeza como é que vai ser o mercado de trabalho daqui a 10 anos, por exemplo, certo? Porque aí pode existir mudanças e essas mudanças podem afetar algumas profissões e podem surgir outras profissões, certo? Por exemplo, alguém imaginava em 2019, quando vocês terminaram o ano letivo de 2019, vocês imaginavam que no último ano do ensino médio, né, quando vocês estavam fazendo a terceira série, vocês imaginavam que ia ter uma pandemia, né, uma pandemia que paralisou tudo, né, inclusive as aulas presenciais, atrapalhando, de certa forma, o ano letivo de vocês, certo? Então, ninguém imaginava, então, o futuro é incerto, mas não é porque ele seja incerto que a gente não deve fazer escolhas e a gente planejar o nosso futuro. Antes de iniciar essas discussões sobre as profissões do futuro, o Maurício Sampaio, ele traz uma diferença na visão dele de profissão e ocupação. Para ele, uma profissão seria a nomenclatura dada à atividade que você escolhe ao optar por um custo de formação superior. A visão do autor é Maurício Sampaio, que ele escreveu o livro Escolhendo Sua Profissão em 2010, certo? Então, e para ele, a ocupação seria a atividade exercida no seu dia a dia profissional e que nem sempre corresponde à sua profissão. Eu entendi a questão da ocupação. Com relação à profissão, só tem um ponto aqui que eu tenho a acrescentar, que a profissão, ela não necessariamente, ela pode ser uma profissão de curso superior, como, por exemplo, pedreiro, é uma profissão. Duna de lar, hoje, é considerada uma profissão, né, pela lei legalidade. Então, nem sempre é um custo de formação superior, certo? Agora, com relação à ocupação, quando a gente vê os exemplos, por exemplo, um exemplo de ocupação pode ser dado quando você é formado numa área, certo? Você escolheu uma área para se formar e você, antes de chegar nessa área, você exerce outras atividades que não estão relacionadas à sua área. Meu exemplo, né, eu fui formado em Geografia, licenciatura em Geografia, que terminou em 2014. Em 2015, eu trabalhei de cobrador em uma linha de alternativos que fazia transporte de passageiros de uma cidade para outra, certo? Então, eu tinha já o curso superior, né, que era para ser professor de Geografia, mas eu não trabalhava na área. Então, ali, para mim, foi uma ocupação, certo? E muitos, né, muitas pessoas que obtiveram sucesso na carreira, ou que vêm obter sucesso na carreira, elas começam ocupando cargos diferentes das suas profissões escolhidas, certo? Por que acontece isso? Por que eu fui trabalhar de cobrador? Por que a gente necessita estabelecer um equilíbrio financeiro? E muitas vezes, esse equilíbrio financeiro, ele é essencial para poder colocar o sonho em prática. Então, pessoal, vocês não fiquem desapontados. Se, por exemplo, ah, eu quero ser, eu quero uma profissão X. E de início, você não conseguir trabalhar nessa profissão. Muitas vezes, você faz um curso, você obtém as qualidades que a profissão que você quer exige, mas você, muitas vezes, você não começa trabalhando nessa profissão. Você trabalha em outras. Mas isso é normal, pode acontecer, certo? É só a gente não desistir e a gente colocar os nossos sonhos em prática. Existem alguns setores que estão em expansão. Mesmo sobre as incertezas do futuro, mas a gente pode citar alguns, certo? Por quê? Porque nos últimos anos, esses setores, eles vêm ganhando destaque. Não só pelo crescimento na procura de cursos afins, isso nas universidades, mas também pela ampliação de oportunidade de atuação a eles relacionados, certo? Então, então, isso, esses setores também, eles vêm em expansão devido à demanda. Muitas vezes, as demandas econômicas e as necessidades sociais. Quais são esses setores que a gente vai analisar nessa aula? Tecnologia, Saúde, Engenharia e Direito. Lembrando que são os setores, certo? Então, por exemplo, a tecnologia tem vários cursos, tem várias profissões na área de tecnologia, de saúde, de engenharia e direito, assim por diante. O primeiro setor que a gente vai analisar é a tecnologia. Então, a tecnologia, digamos, hoje é a grande estrela, certo? Nesse cenário atual que a gente vive, certo? Vem crescendo, a gente observa que vem crescendo rapidamente em funções e possibilidades, certo? Hoje a tecnologia é usada para tudo, em quase todos os setores da economia. Então, aí um advento aí da terceira revolução industrial, né? Que foi em 1970. As tecnologias, hoje a gente vê uma universalização da internet, né? Quase todo mundo aí, a gente vê aí os casos de computadores e celulares, que estão presentes em todas as empresas e em quase todos os lares do mundo inteiro, certo? Então, é um setor que vem muito em crescimento, né? Hoje cresceu o número de aplicativos, né? A questão de aplicativos que são utilizados, as redes sociais como meios de comunicação muito utilizado. Hoje está sendo possível essas aulas remotas devido à tecnologia. Então, é um setor que é uma tendência que vai continuar crescendo, sim, no futuro, certo? E o outro setor que a gente vai analisar é saúde, certo? Inclusive no Brasil, a gente sabe que a expectativa de vida dos brasileiros vem aumentando, certo? Hoje, um brasileiro tem uma expectativa de vida em média de 72 anos, certo? Então, isso faz com que o setor de saúde, ele se torne importante, certo? E também uma importante área para seguir uma carreira profissional, né? Porque com essa longevidade, a população vai precisar de mais hospitais, precisar de mais clínicas, laboratórios e de mais profissionais. Então, isso faz com que também seja um setor que venha crescendo cada vez mais, já vem crescendo e continue crescendo cada vez mais, certo? Tanto na área da enfermagem, né? Hoje, o Brasil, ele conta com um número de pouco mais de 350 mil enfermeiros, certo? Estima-se que o número ideal seja 570 mil, certo? Então, está sobrando vagas, né? A questão dos psicólogos também, vivemos um momento de crise sanitária, uma pandemia em que a gente sabe a importância dos profissionais de saúde e a importância de ter uma saúde de qualidade. Então, é uma área que, ultimamente, ela vem crescendo cada vez mais, é importante e vai continuar crescendo. Seja o enfermeiro, seja o psicólogo, seja o psiquiatra, o nutricionista, né? A gente vive uma sociedade que tem muitos problemas com a questão alimentar, né? Com os hábitos alimentares, o médico, assim por diante. A engenharia, esse é o setor que mais cresceu nos últimos anos, certo? E, ao lado da tecnologia, digamos que é uma área, um setor muito atrativo, certo? Muitos jovens, eles sonham em fazer uma das engenharias, né? Então, existe uma grande demanda e também procura por curso nessas áreas, certo? Existe a engenharia civil, a engenharia agrônoma, vários cursos ligados à engenharia, né? Então, cada vez mais as universidades estão recebendo mais alunos, certo? E existe vagas no mercado de trabalho para novos engenheiros, certo? Então, é uma área muito atrativa e que continua em expansão. O outro setor que a gente vai analisar é o direito, o setor do direito, certo? Então, o direito é um dos cursos mais prestigiados, certo? Que existe no nosso país, certo? Existem muitas pessoas que sonham em se formar em direito ou ter um filho que se forme em direito, certo? É um curso que confere a questão, a credencial de doutor. Essa questão de chamar de doutor devido vem desde o período colonial, mas a gente sabe que doutor, toda a área de curso de ensino superior, seja licenciatura ou seja bacharelado, aqueles que fazem o doutorado e concluem e recebem o diploma, certo? Que recebem mesmo o diploma de doutorado, para isso tem que defender a tese, né? Ele pode ser chamado de doutor, certo? Então, esse curso de direito também tem a questão do salário, né? É muito valorizado. A gente sabe que é uma das áreas que vai ficar de fora, está de fora do texto da reforma administrativa, né? E é muito bem remunerado, certo, Sara? É muitas vagas, são diferentes, você, nessa área de direito, você pode ser advogado, você pode ser juiz, promotor, certo? Com vagas, tanto no setor privado como no setor público, certo? Além disso, o profissional de direito, ele pode optar se for dedicar-se ao direito comercial internacional, ele pode também trabalhar em empresas privadas, no setor público, certo? Hoje, são mais de 20 as carreiras possíveis no direito, certo? Como eu citei algumas aí, né? A questão de promotor, advogado, delegado de polícia, promotores, entre outros, certo? Então, esses são os quatro segmentos que estão em expansão, certo? E tem uma grande procura, certo? São profissões que são muito valorizadas, tem uma boa remuneração, certo? E nas próximas aulas, a gente vai falar de outros segmentos que poderão estar em alta nos próximos anos, certo, pessoal? Então, por enquanto é isso, vamos analisar se alguns desses setores têm alguma profissão que vocês se interessem, que se chamou, que despertou a sua atenção para que você possa, a partir de aí, começar a criar o seu projeto de vida. Certo, pessoal? Nossa aula fica por aqui. Tenham todos um bom dia. E aí E aí